Uma briga entre irmãos acabou em um traje comicídio no assentamento Poranga, uma área invadida da fazenda da Aroide. O fato aconteceu na noite deste sábado, após a vítima dar conselhos ao irmão para que parasse de ingerir bebida alcoólica. Jacir Mendes, de 49 anos, foi preso após matar sua irmã, Geni Mendes, de 44 anos, a facadas. Nós estávamos no barraco de lona lá, né? Daí a minha irmã pegou, me deu um tapa na cara, me deu um tapa na cara, daí eu fiquei bravo, falei para ela, falei assim, não, eu não vou ficar mais aqui, não vou ficar aqui, no outro barraco ali. Daí ela pegou, deu outro tapa no mim, deu outro tapa no mim. Daí foi aonde que eu peguei a faca e furei ela. Foi aonde que eu fiz isso aí. Essa c****, a pior coisa que eu fiz. Em entrevista, o sargento Antônio Marcos disse que o acusado saiu de uma mata, ao perceber a chegada de um veículo, sem saber que se tratava de uma viatura. A guarnição de serviço recebeu a informação aqui através da nossa central, onde testemunhas teriam socorrido a vítima, vítima de uma ocorrência de golpes de faca, que teria ocorrido no assentamento Poranga, em uma área invadida da fazenda dos Aroides. E que essas pessoas teriam trazido a vítima até o hospital regional e que o elemento autor do homicídio teria ficado lá no próprio assentamento. Logo, a gente recebeu a informação que essa vítima veio a óbito e lá no local a gente fazia uma busca pelo acusado. Foi quando ele acabou saindo do mato, depois viu o farol das viaturas, até achou que seria um carro de passeio normal, para que pudesse pedir um apoio e para pudesse fazer a fuga. Nesse momento, a gente deu voz de prisão ao acusado e, conforme as testemunhas que presenciaram o fato, teria desferido um golpe de faca na sua própria irmã, devido a fatores que ele não aceitou os conselhos da irmã dele, para que ele não estivesse fazendo uso de bebida alcoólica. Essa faca a gente não conseguiu localizar, porque é uma área de mato, até porque terceiros acabaram entrando em luta corporal com ele e ele acabou perdendo essa faca pelo local. Geni chegou a ser trazida ao hospital regional, mas não resistiu aos ferimentos, vindo a óbito logo após dar a entrada à unidade. A família, bastante comovida com esta tragédia, não quis dar entrevista à nossa equipe de jornalismo. A família, bastante comovida com a família, não quis dar entrevista à nossa equipe de jornalismo. A família, bastante comovida com a família, não quis dar entrevista à nossa equipe de jornalismo. A família, bastante comovida com a família, não quis dar entrevista à nossa equipe de jornalismo.